Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. É uma alegria muito grande, nessa semana a gente está conversando e participando, partilhando desses momentos em que todos nós e a nossa comunidade espírita, se adequando aos meios que nos são disponíveis, vamos fazendo o trabalho que vai ser realizado no período que seria o Carnaval. Mesmo não tendo essa oficialidade do Carnaval, do feriado, mas a gente vai aproveitar. Então temos a Comerge, temos a ONF, e temos também o Centro Espírita Leão Denir, que ao longo de 37 anos vem realizando, nesse período, o Encontro de O Livro dos Espíritos. Um encontro que abrange desde a creche, a evangelização de bebês, até os adultos, os desencarnados. Esse ano a gente vai aproveitar, no programa de quinta-feira, para conversar mais um pouco, a gente vai trabalhar o caminho de casa. Esse caminho de casa, essa volta do Espírito para a vida espiritual, mas bem assim, vamos dizer assim, bem dinâmico. A gente vai falar de vida, gente, de vida. Vamos ter 12 salas, para aqueles que correrem, quer dizer, os 600 primeiros que se inscreverem, vão poder participar pelo Zoom. Uma participação bem ativa, são 12 salas com combo, é só entrar no site do CELD, né? CELD.org.br, que tem as formas de se inscrever. Os que não conseguirem, dentro das 600 vagas, vão poder ver pelo YouTube, que vai ser no período do Carnaval, 14, 15 e 16, de fevereiro, de nove a meio-dia. Mas é muito importante, por que eu estou falando isto, do programa Conversão sobre a Mediabilidade? Porque a gente está num período em que muitas almas vivem no estado da dúvida. nós tivemos um período de isolamento, vivemos uma pandemia, algo que a maioria de nós nunca passou. E há aquela frase, por que é que Deus deixou que isso acontecesse? E esta frase, ela tem um poder, a gente tem que começar a perceber, a estudar, o poder da palavra, o magnetismo da palavra. E isso não é nada fora da doutrina, não. Quando no livro dos Espíritos, Kardec nos fala sobre as afeições, a relação das afeições, Kardec fala assim, há entre os homens ligações que não imaginais. E o magnetismo é o piloto dessa grande ciência que só mais tarde compreendereis melhor. Então, a gente não sabe o clima magnético pesado que a gente ajuda a fortalecer com esse tipo de pensamento, com esse tipo de informação. E a gente, muitas vezes, não fala, mas recebe essa carga magnética. Às vezes, através do nosso próprio lar, pessoas que chegam e falam e impregnam a nossa ambiência, muitas vezes através das mídias, das notícias que vão chegando. Então, gente, e nisto consiste a mediunidade. Na gente ser capaz de interpretar outros pensamentos, mas nessa interpretação vem aquilo. O que eu estou fazendo com isso? Então, e a gente percebe, né, espíritos, malfeitores desencarnados, alguns, que querem mesmo que, desculpa a expressão, que o circo pegue fogo, como temos outros que estão ignorando, que estão sequiosos de esclarecimento, de bondade, de entendimento até. Quanta gente que desencarnou e que ainda não sabe que está desencarnado. Outros já sabem, mas estão inconformados. Então, nós necessitamos armazenar recursos para sermos exportadores da esperança. E esse trabalho, que é um grande compacto, é um trabalho que vem a comércio já há 41 anos, a gente há 37 anos, que as casas espíritas oferecem, é um manancial de apoio, de reforço, para que o trabalho possa se estabelecer, se estabilizar, de uma forma ampla, generosa, para que nós possamos estar com recursos, para que a espiritualidade possa nos utilizar como trabalhadores de Jesus. E hoje, nessa obra Mediunidade com Jesus, é do Espírito Carlos, através do Roberto, do Lúcio de Souza, nesse capítulo 20, ele fala do trabalho da exemplificação. E olha só o dito bíblico. É anotado em Lucas, capítulo 23, versículo 39, em que está assim. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava contra ele, dizendo, se tu és o Cristo, salvas a ti mesmo e a nós. é o episódio da crucificação, como nós sabemos, Jesus, ele foi crucificado entre dois malfeitores. A tradição nos diz que eram Dimas e Giestas, e Dimas é até chamado bom ladrão, foi esse que blasfemou. Então, ele começa a dizer assim, Espírito Carlos, o trabalho mediúnico é fonte inesgotável de ensinamento e bênçãos ao aprendiz disposto a exercer sua atividade com seriedade e abnegação. É abnegação, por quê? O que é abnegar-se? Abne quer dizer negar algo, e negar algo que muitas vezes nos agrada, que faz parte até do nosso repertório, mas a gente sabe que não será positivo para a tarefa mediúnica. Então, para aqueles que olham com seriedade, que olham a mediunidade como trabalho mesmo, e essa questão da abnegação, o trabalho mediúnico é essa fonte inesgotável. E aí ele continua, entretanto, é comum em todo momento ver se os medianeiros, os mensageiros das verdades divinas, serem testados em suas maiores dificuldades. Então, vamos olhar o seguinte, mas esse ano não tem carnaval. Mas, a gente acha, a gente tem a ilusão, que aquelas pessoas que gostam muito não estão inconformadas. Olha a vibração de conformação. Sem contar, meus amigos, respeitosamente aquelas pessoas que trabalham, que tem aquelas costureiras, as pessoas que trabalham nisso, que também, nesse momento, não estão recebendo, estão passando por dificuldades. É um outro conteúdo vibratório. e a gente que muitas vezes aproveitava para viajar, para receber família, isso e aquilo, e que não vamos poder fazer também. Então, eu tenho que ter o cuidado para que esta situação diferente não me gere sentimentos, pensamentos, atitudes. E aí é o ponto em que essa espiritualidade não generosa, assim, não amiga, vai nos testar. Então, ele coloca aqui, o testemunho é a marca maior daquele que crê. Prova inerente de sua fé, já que, segundo Tiago, a fé sem obras é a morte em si mesmo. Eu adoro esse texto, meus amigos, e sabe como eu gosto desse dito bíblico. E aí ele continua, o Espírito Carlos. É seu papel trazer a todo instante a mensagem de amor, justiça e verdade conferida a ele de modo que os homens consigam ver nele a coerência dos seus ensinos. Então, vamos pensar, meus queridos, a gente é visitado por espíritos que querem ver o quê? A gente vai pensar para me tentar, para me perturbar, não. Eles querem ver se há uma coerência entre aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou fazendo. E muitos deles estão se apoiando nisso para quê? Para passarem para o lado de Jesus, para trocarem de lado, gente. E muitos, e eu já vi isso em reuniões mediúnicas, espíritos chegarem e falarem assim, puxa, quando ele tem contato com o médium, com a equipe que está ali trabalhando, e muitas vezes eles veem pessoas com grandes dores, suportando, superando, grandes dificuldades para estar ali naquele momento. E aí, eles falam assim, é, eu vou ficar, eu estou vendo que o de vocês é certo mesmo, é bom, não é pela palavra, às vezes até falam pelo que está doutrinando não, é porque eles observam alguém ali com uma dor muito maior do que aquelas que serviu para ele se rebelar e que mesmo assim optou por Jesus e que está confortável, mesmo passando para aquela dor de uma forma diferenciada. Então, aquilo serve para ele de patamar, de estímulo para que ele possa mudar. Olha que interessante, meus amigos. Então, tem companheiros que ficam com a gente, sim, mas não é para perturbar, não, é quem sabe procurando, conforme a gente diz popularmente, uma tábua de salvação e que essa tábua não seja a gente, mas seja um exemplo aquilo que a gente está vivendo. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas generosas da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade e hoje estamos falando sobre a Mediunidade com Jesus, essa obra do Espírito Carlos, no capítulo 20, no trabalho de exemplificação, em que ele comenta aquela passagem de Jesus anotada em Lucas no capítulo 23, versículo 39, quando, da crucificação, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava contra ele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Bem, e aí, ele vai continuando, né, dizendo assim, no momento do Calvário, Jesus, que dera todo o testemunho de sua missão divina, que ele ainda exerce, foi concitado pelo ladrão revoltado, a realização de prodígios, atendendo aos seus desejos, mas que não tinham o menor sentido dentro do messianato do Cristo. porque dentro de uma visão materialista, né, gente, a gente acha que vitorioso é aquele que massacra o outro, é aquele que usa força, né, seja qualquer tipo de força para superar o outro, é aquele que não passa por dificuldades, é essa visão que a gente tem, né, mas Jesus, ele vem trazer a espiritualização da vitória, ele vem trazer isso, por quê? Ele não vem pregar o reino material, ele vem trazer a ideia do reino de Deus, e ele fala que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, o reino de Deus está dentro de nós, então, é essa ideia que vem na contramão dos ideais materialistas, né, e ele continua assim, assim também ocorre na vida dos trabalhadores da vinha do Senhor, estando a serviço do bem, oferecendo recursos de auxílio aos necessitados que lhes buscam, eles são chamados a materializarem os desejos inferiores das criaturas que não aceitam ou não querem entender o objetivo dos seus sofrimentos, e esse é o convite do médium, quase sempre a pessoa pergunta, você é médium? Para quê? Porque ela quer resolver uma situação material imediata, é isso, então, se você é médium, pede aí aos guias para que eu resolva a minha questão financeira, pede aí aos guias para que meu parente fique curado ou que eu fique curado, pede aí aos guias para dar uma amansada aí na situação da minha vida doméstica, para que meu filho fique melhor, fique bom, fique bem, seja obediente, para que meu marido, ou minha companheira, ou minha mãe, ou meu pai, ou meu parente, fique sempre comigo, seja obediente, faça tudo do jeito que eu quero, é essa visão material da vida espiritual, que é totalmente na contramão, porque a gente sabe que as dificuldades são provas que competem cada um de nós superar, porque são instrumentos que Deus usa, que a espiritualidade usa, que a lei está usando para a nossa regeneração, para a nossa felicidade, para a nossa redenção. E aí, ele continua a nos falar de outras vezes, são questionadas a explicar em suas próprias condições. Se possuem-se dons tão importantes para a vida de tantos, por que não lhes seriam úteis diante das suas dores? e nesse momento, a gente tem uma querida amiga, querida amiga mesmo de mocidade espírita, querida amiga aqui da casa de Tereza Davi, até uma diretora, que está passando por uma prova difícil, tem passado. Aliás, nos dois últimos anos, esse é o terceiro ano, ela passou pela desencarnação de quatro irmãos, gente, um até de uma forma bem inesperada, dormiu, acordou, quer dizer, acordou no plano espiritual, passando isso. E agora passa por uma questão como a outra irmã, irmã que ficou, que mora com ela, numa situação depressiva, numa situação complicada de uma psicóloga, que isso é uma psiquiátrica, que está passando. e aí, num determinado momento, ela é muito querida nossa, e o Heber, meu marido, falou assim, meu Deus, quanto sofrimento que ela está passando, por quantas dores está passando, e ele ainda falou assim, engraçado, e ela sozinha segurando isso tudo. Olha só, meus amigos. E aí, muitas pessoas poderão falar assim, mas puxa, fulana, trabalhadora espírita, diretora até de uma casa espírita, com uma boa vontade de passar por isso, então, muitas vezes, as pessoas falam assim, se ela tem uma tarefa tão importante, por que passar por tantas dores? E olha o Espírito Carlos falando, esquecem ou não entendem os homens, desculpe, vou ler, esquecem ou não entendem os homens, que, a exceção do Cristo, todos os que aqui estiveram ou estão, teriam não só o papel de mensageiro do Pai, mas também trariam cicatrizes e feridas a serem reparadas e sanadas, e o abandono ou a suspensão de suas provações não traria um fim útil para os seus espíritos. Não esquece isso, porque, graças a Deus, e a gente ora muito com muita emoção, que ela continue assim, que ela tem passado, gente, assim, meu Deus, lindamente, sabe, sofrendo, porque sofre mesmo, mas sem reclamar, com uma paciência, meu Deus do céu, e agradecendo a cada um de nós pela oração, sabe, se estribando na doutrina espírita, ela só não comparece a um estudo, a uma live, quando eu falo comparecendo, dessa forma virtual, quando realmente a irmã está numa crise mais séria e é impraticável mesmo, mas no caso geral e algumas situações mais íntimas, até com a irmã falando alguma coisa assim, ela está junto ao grupo e fala assim, fulana, ela responde um pouquinho, às vezes até coloca alguns de nós para falar com ela, quer dizer, olha a forma de passar a prova e ensinar até a cada um de nós como é que se passa, é isso, e na verdade ela está, mas está espiando, a gente não sabe disso, né, mas a gente sabe que se Deus é bom, se Deus é justo, tem um propósito generosíssimo, grandiosíssimo, belíssimo, da amiga estar passando por esse momento, e aí a gente ora, fortalece, oferece o nosso melhor, o nosso melhor desejo, nossos votos para que ela passe muito bem, é essa a questão, então, continua o nosso querido Carlos falar, na realidade, à medida que a mediunidade alastra-se sobre a crosta, envolvendo a maioria da humanidade, mais e mais ela se apresenta a indivíduos cheios de dificuldades morais a serem resgatadas, olha meus amigos, isso é muito certo, se a gente não estivesse resgatado pelo trabalho, como é que a gente conseguiria resgatar tudo isso, se não fosse pelo trabalho, então, é através do trabalho, é através dessa dor, que é uma dor abençoada, porque é uma dor que a gente já está conseguindo ver pela lente da doutrina espírita, que a gente está resgatando, que a gente está crescendo, que a gente está melhorando, que a gente está se ajudando, que a gente está se amando, estabelecendo laços de fraternidade ao nosso redor, de companheirismo, que a gente está aprendendo a separar boa parte, que a gente está aprendendo a analisar a experiência, que a gente está aprendendo a compartilhar, que a gente está aprendendo a confiar, a assumir a nossa posição enquanto filhos de Deus, e aí ele encerra dizendo, eles são, eles, quer dizer, eles são veículos, os indivíduos, nós, somos veículos da verdade, muitos até compreendem no campo do intelecto, mas falta lhes a vivência, falam do que ouvem, mas a sabedoria ainda não lhes é uma conquista, estando incapacitados para situações diferentes daquelas, as quais as leis divinas determinaram para as suas atuais encarnações, então ele está reforçando aquela ideia, né, de que o médium não é um santo, e de que a mediunidade, se ele quiser, será uma ferramenta para ajudá-lo a cicatrizar as feridas, se ele quiser, se ele não quiser, ele poderá ouvir esse coro da revolta, salva-te a ti mesmo e desce da cruz, né, salva todos nós, e se ele ouvir esse coro da revolta, infelizmente, meus amigos, se nós ouvirmos isso, a gente será alguém que passou pela oportunidade, mas não aproveitou a oportunidade, então, queridos, que essa ideia da imortalidade, que a mediunidade nos traz, é através da própria pele, né, alguns de nós, sim, sabemos disso na própria pele, alguns de nós experimentamos de uma forma mais ostensiva, vamos dizer assim, mais clara, através da mediunidade, de outros companheiros, ela possa servir de apoio para que cada um de nós salve a si mesmo, salve a si mesmo das expressões da dúvida, da desistência, salve a si mesmo das expressões da menos-valia, da autoestima baixa, de não se sentir amado, protegido, acariciado por Deus, que a nossa vivência com a mediunidade seja, assim, um recurso valioso para a nossa, para a consolidação da ideia de Deus em cada um de nós. E consolidando essa ideia, que a gente possa ver, mais uma vez, Jesus, como esse caminho, como a verdade, como essa vida abundante e generosa, que todos nós, como o Filho de Deus, tendo Jesus como irmão maior, temos direito, que nós possamos pensar, repensar, refletir e utilizar isto no dia-a-dia da nossa existência. Muita paz para todos nós. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia-a-dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.